Quem nunca se perguntou o que leva uma pessoa a comer quase duas pizzas inteiras sozinha, né? Ou quem prepara 15 ovos para o café da manhã, mesmo sabendo que precisam perder peso. Bem, se você é um fã que não perde nenhum episódio de Quilos Mortais, provavelmente já se deparou com essa situação. Mas o que você ainda não sabe é que alguns participantes do programa chegaram a fazer refeições absurdas antes mesmo de conhecer o Dr. Now. Se quiser descobrir mais sobre esses casos curiosos e o que eles devoraram em Quilos Mortais, já capricha com o seu gostei aqui embaixo. E se é a sua primeira vez aqui, se inscreva e me diz aí de que cidade você está assistindo, só para ver até onde esse vídeo chegou. Então é isso, sem mais enrolação, se eu parar para o vídeo! Na época em que Sean Milliken, de 26 anos, apareceu em Quilos Mortais, seu peso era de quase 417 quilos. Chegando até a marca de 450 no decorrer do programa. O jovem tinha uma fome fora do normal. Pouco tempo depois dele ter acordado, Sean foi visto comendo um pacote de salgadinhos de batata que estava debaixo de sua coberta. Não demorou muito e ele disse a sua mãe que precisava de um lanche. E quando Sean cita a palavra lanche, era literalmente. Sendo assim, sua mãe saiu para comprar dois hambúrgueres, uma batata frita média e um sundae de caramelo para o filho. É claro que o paciente comeu tudo. No entanto, dois hambúrgueres e algumas batatas fritas certamente não seriam o suficiente para satisfazê-lo. Foi então que a mãe do participante pediu duas pizzas grandes e uma caixa ela deu para que Sean comesse o quanto ele quisesse. Sem nenhuma dificuldade, o paciente devorou a pizza inteira que tinha naquela caixa. E assim que terminou, perguntou para sua mãe se poderia pegar dois pedaços da pizza dela. E como mãe é sempre mãe, ela logo deu a outra caixa para o filho. É certo que ele pediu apenas duas fatias de pizza da mãe. Porém, parece que ele devorou todos os seis ou sete pedaços de pizza que restavam na caixa. Ou seja, o jovem devorou por volta de 14 a 15 pedaços de pizza. Posso comer duas fatias da sua? Claro. Como ou quanto quiser. No início do episódio de Randy Statham, ele revela que o seu ponto fraco era o açúcar. E durante uma ida ao mercado com a sua irmã, podemos ver que ele não estava mentindo. O carrinho de compras, que antes tinha apenas dois itens, se transformou em um festival de guloseimas depois de passarem pelo corredor dos doces. No entanto, o resultado dessa atitude inesperada deixou muita gente espantada. A irmã do jovem chegou a confrontá-lo, perguntando se ele realmente precisava daquela quantidade de doces. Contudo, nada adiantou. A refeição absurda de Randy não se trata de nenhum café da manhã, almoço ou jantar exagerado. E sim o fato de que ele levou todos os doces que tinha acabado de comprar para o seu quarto e comeu tudo sozinho. Mesmo tendo 11 pessoas na casa, Randy disse que não dividia seus doces com ninguém. Por isso, ele sempre levava tudo para o seu quarto e comia escondido. Mas Randy não parou por aí. Mesmo após consumir todas aquelas guloseimas, o homem foi até a cozinha para procurar ainda mais comida. Ele até confessa que mesmo que tenha acabado de fazer uma refeição, ele não resiste a algo que goste e acaba comendo novamente. Mas o pior foi ver o paciente revelando um comportamento bem bizarro. Ele espera que todos saiam de casa e então acaba devorando tudo o que vê pela frente. Foi o que exatamente aconteceu quando ele se deparou com uma torta tentadora em cima do balcão da cozinha e ele não conseguiu resistir. Mais tarde, a família estava reunida na mesa jantando. Randy tinha acabado de terminar sua refeição, porém não satisfeito, o paciente levantou e disse que precisava repetir e então pegou ainda mais comida. Não foi mostrado o quanto de alimento havia no prato de Randy antes, mas quando o paciente resolveu repetir, ele caprichou na porção. Parece que Temi foi mais uma daquelas pacientes que chutaram o balde no café da manhã. Ainda sentada em sua cama, ela recebeu uma porção de comida logo cedo. O seu prato de comida era tão espaçoso que haviam ovos mexidos com presunto, 5 unidades de pães, uma panqueca inteira e para completar o seu prato estava cheio de bacon, alguns rolinhos de carne e linguiça calabresa. Além desse enorme prato no café da manhã que serviria de almoço para muita gente, Tami ainda tinha uma jarra de suco de laranja que parecia ter pouco mais de um litro. Porém, aquilo tudo foi só o começo, pois mais tarde vimos Tami pedir ainda mais comida. Como era de se esperar, na mesa tinha fritura para todos os gostos. Haviam duas caixas de frango e outra de peixe frito. Além de uma caixa repleta de salgadinhos de festa e outra cheia de batatas fritas. Fora um balde de purê e outro com molho branco, que também estavam em cima da mesa. Não demorou muito para que Tami comesse toda aquela comida, quase que em um piscar de olhos e sem nenhuma dificuldade. Você consegue imaginar uma pessoa fritando ovos na própria cama? Bem, essa foi a cena de abertura do episódio de Lisa Eberson, na décima temporada. Enquanto escovava os dentes, seu marido lhe trouxe uma frigideira e uma caixa de ovos, e ela começou a preparar tudo ali mesmo. Mas isso foi só o começo. Logo em seguida, o marido voltou com quatro torradas em um prato, e para completar e piorar a situação, ele trouxe mais um prato repleto de bacon. Eram tantas fatias enormes e gordurosas de bacon que nem dava para contar. Não sei se você ficou impressionado com a quantidade de comida que acabamos de citar aqui, porém essa está longe de ser a pior. Mais tarde, seu companheiro leva para ela uma bandeja de comida. Dessa vez, a bandeja estava cheia de salgadinhos Doritos e pelo menos oito pedaços enormes de pizza. Certamente, muitas pessoas passariam mal só comendo um ou dois pedaços de pizza daqueles. No entanto, ainda não é o fim. Pouco tempo depois, com a ajuda da própria paciente, que mais uma vez ajudou a preparar a comida em cima da cama, o companheiro de Lisa deu a ela mais comida. Agora, o prato da mulher estava coberto com muito purê de batata e cheddar, e também vários pedaços de frango assado. Como era de se esperar, mais uma vez, Lisa devorou toda a comida que havia no prato. Quando eu busco conforto na comida, ela é a minha melhor amiga. Eu posso comer, eu posso xingar enquanto eu estou comendo, contar tudo o que eu estou fazendo e ela não vai retrucar e nem me julgar. Você não vai acreditar no que Tamilin era capaz de fazer na cozinha. Mesmo precisando de ajuda para pegar algumas coisas nos armários, ela ainda conseguia se virar muito bem e sempre preparava quantidades absurdas de comida. É de deixar qualquer um assustado. O mais surpreendente é que toda essa comida era apenas para ela, seu marido e seu filho. Quando finalmente Tamilin terminou de cozinhar, chegou a hora de comer. Então, seu companheiro serviu a comida em seu prato. A paciente preparou um delicioso macarrão de forno com carne e muito queijo. No entanto, ela deve ter comido pelo menos um quarto do macarrão sozinha, acompanhado de dois pedaços de pães caseiro que a própria Tamilin fez. Sem esquecer também de um copo grande de refrigerante. Mesmo sendo muita comida, Tamilin conseguiu deitar em sua cama e devorar tudo. Seu marido dizia que ele vivia tentando fazer com que a sua companheira consumisse menos comida. Entretanto, suas tentativas acabavam sendo inúteis, visto que a mulher não estava disposta a parar de comer. Mas, ao que parece, não era só Tamilin que comia essa quantidade enorme de comida. Seu filho, de apenas 16 anos de idade, estava indo pelo mesmo caminho. E percebemos isso quando nós vimos o tanto de comida que Tamilin colocou para o garoto. Você já imaginou algum dia preparar seu café da manhã com 15 ovos? Parece exagero, não é mesmo? Pois bem, essa foi a receita escolhida por Dolly e a sua melhor amiga, que pareciam ser verdadeiras apaixonadas por ovos mexidos. A paciente usou nada mais e nada menos que 15 ovos e muito queijo para preparar seu delicioso e super calórico café da manhã. Tá certo que ela não comeu tudo sozinha e dividiu os ovos com sua amiga. Mas, essa primeira refeição do dia de Dolly não foi apenas os ovos mexidos. Ela também colocou em seu prato duas torradas e pelo menos 10 pedaços de linguiça frita. Isso sem contar no copo gigantesco de leite que mais parecia uma jarra. Dolly tinha um problema muito parecido com o de Randy, que a gente já falou nesse vídeo. Seu vício em doces se tornou claro para todos os espectadores quando pudemos ver a paciente no mercado. A cada doce que ela via, ela sempre colocava em seu carrinho de compras. Não foi à toa que o valor das compras chegou a quase 200 dólares, que hoje daria mais de mil reais. Pelo menos, a metade disso era o valor dos doces que a paciente comprou. É comum comer mais do que o normal em determinadas ocasiões de confraternização com a família. No entanto, parece que James Elib Bonner se empolgou um pouco mais do que deveria. Em uma ocasião, a mãe de James reuniu alguns amigos e familiares para fazer um churrasco. A princípio, James se negou a participar, tudo porque o paciente não era muito afim de ficar perto de outras pessoas. Entretanto, depois que sua mãe insistiu e falou a palavra comida, ele se animou e acabou indo. Quando James finalmente chegou, sua irmã perguntou se ele queria comer algo, e o paciente não economizou no pedido. Ele pediu dois cachorros quentes e dois hambúrgueres, sem falar que ao lado dele também havia um prato com macarrão e feijão. Porém, James não parou por aí. A sua família estava disposta a dar toda a comida para que ele se sentisse bem e feliz. Sendo assim, quando James terminou de comer os dois cachorros quentes e os hambúrgueres, sua outra irmã levou a ele mais um prato de comida. Dessa vez no prato, tinha algo que parecia uma sobremesa. Era quatro ou cinco pedaços muito parecidos a um pudim. Infelizmente, os próprios familiares do participante já não tinham muita fé no mesmo. Eles acreditavam que James poderia morrer a qualquer momento. Por isso, continuavam dando a ele todo tipo de comida, sem nenhuma preocupação. Mas e aí, você teria coragem de fazer alguma dessas refeições? Lembra de mais alguma cena que a gente não falou aqui? E diz aqui embaixo, quem sabe a gente não comenta dele aqui no próximo vídeo. Se você gostou desse conteúdo e ficou até aqui, deixe um eu fiquei, que depois eu vou lá no seu comentário te agradecer. Fechou? E olha só, aqui do lado vou deixar mais dois vídeos dessa série de refeições absurdas pra você. Vai lá e confira que tá sinistro. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau.